A CIDADE NO BRASIL 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 Tu me encontrarás caído Com o corpo já no fim da vida Mas quando o remorso baixar os teus olhos Verás minha fronte bem ervida Bem ervida Mas não foi nos botiquis onde bebam Nem nas tarjetas, nem mesmo no chão E com amor, puro e sincero Recebido a negra traição